Fala pessoal, vejo um vídeo aqui na câmera, vou mostrar aqui, aqui, aqui na galeria, tá aqui. Seis vídeos, vamos primeiro, que é o plástico do bêbado, plástico da cachaça. Olá pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo aqui, vou gravar essa folha aqui, que eu chamo ela de folha bêbada. Fica estranho pessoal, parece que tem uma divisão e duas partes. Certo, tem um segundo agora, que é o chamo ela, deixa eu ver qual folha é. Vou gravar um vídeo aqui, vou gravar um vídeo aqui, vou gravar um vídeo aqui, vou gravar um vídeo aqui. E a gente faz essa folha, que eu vou gravar aqui. Folha do embaçamento. Vou colocá-la aqui. É tudo que vai gravar. Vamos lá. 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 Vamos lá.